A paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando mais um Momento de Fé. Hoje, no dia 29 de agosto, quarta-feira, o projeto Amarca da Promessa inicia a leitura no livro de Provérbios, capítulo 30, versos 24 a 28. A palavra diz, As formigas, povo sem força, todavia, no verão preparam a sua comida. Referência, versos 25. O zoológico de insetos. Este é o tema da meditação desta noite. Na Filadélfia, Estados Unidos, existe um zoológico de insetos, com mais de 100 mil animais vivos, que entretém 75 mil visitantes ao ano. O fundador e proprietário diz, ainda tenho mais de um milhão de insetos em estoque. Ele aponta para as caixas, latas de bolachas e outros recipientes empilhados no chão ao teto, cheios de insetos mortos de todo o mundo. Filmes, hologramas, microscópios e jogos divertem os visitantes de todas as idades. Há até uma balança para pesar as joaninhas, vagalumes e outras criaturas. No livro de Provérbios, capítulo 30, um homem sábio chamado Agur, Também apresenta alguns insetos e outras pequenas criaturas. Ele as chama de pequenas, mas muito sábias. Veja a formiga. Ela é fraca. Mas o seu criador a ensinou a usar a sua pouca força para preparar-se para o futuro. Se der aos gafanhotos, eles não têm rei, mas quando se multiplicam, Deus os ensinou a unirem-se e avançar juntos, em fileiras. Olhe para a aranha. É igualmente uma criatura rasteira, mas ao fazer o uso da habilidade que Deus lhe deu, sobe a lugares bem altos. Você, algumas vezes, também se sente pequeno e significante, como um inseto? Quando isso acontecer, lembre-se de que Deus mostra a sua sabedoria e grandeza nas menores coisas. Isso porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segundo de Coríntios, capítulo 12, versos 9. E eu trago uma pergunta-chave para você meditar esta noite. Quais as habilidades que Deus lhe deu? Vocês a praticam. E eu encerro este momento de fé com a seguinte mensagem. Deus dá a sua sabedoria àqueles que humildemente lhe pedem. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus. Obrigado.